Oi gente, bem-vindos ao canal Malu Visita. A receita de hoje é super simples, eu vou fazer um alcatra na manteiga de ervas. O alcatra é um corte maravilhoso para quem gosta de carne, vai muito bem no churrasco e vai muito bem também aqui na nossa cozinha, no dia a dia. Muito simples, eu tenho aqui um pedaço fabuloso de alcatra, eu vou mostrar para vocês como é que faz. Eu vou fazer ele na manteiga, no azeite, com algumas ervas. Claro, no ponto do chefe, aquele ponto bem gostosinho, bem rosadinho, vamos lá? Em uma frigideira a gente coloca manteiga sem sal, por que do sem sal? Porque o sal queima. E a gente coloca um pouquinho de azeite, estou usando aqui o mesmo azeite da reserva especial extra virgem, que eu usei no pesto. A gente coloca azeite, que é para a manteiga não queimar. Um pouquinho de alho, que a gente só vai dar uma batidinha nele para soltar o gostinho, o cheirinho. E vai desse jeito mesmo, aqui desse jeito ele vai para a frigideira. Aqui eu tenho um panhado de ervas aqui que eu peguei do meu jardim e hoje eu escolhi a sálvia. Agora eu vim com o meu pedaço maravilhoso de alcatra e vou selar de todos os lados. O segredo dessa carne é você dar o ponto jogando o azeite e a manteiga com as ervas cheirosíssimas. Você vai jogando assim até dar o ponto que você gosta na carne. Gente, um dos segredos da carne é você deixar ela descansar. E os sucos, eles vão estar todos ali oriçados. Lá dentro você deixa ela descansar e aí a gente corta. Florzinha de sal para finalizar. Tchau. 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 Tchau.